É, Gruntar, tá na sua hora de comprar, né? Realmente, mas acho que muita coisa que não dava pra esperar dentro desse jogo. Acho que desde os começos das primeiras escolhas, a maneira com que a Redemption deixa passar a cena e aí a... Outro atirador, a FURIA não consegue executar do mesmo jeito, né? Muita coisa diferente. Claramente, eles tinham uma estratégia muito boa pra jogar em cima da cena, mas vamos ver na análise da partida. Eu tenho certeza que o dano da cena vai ser extremamente baixo. É, e quando eu vejo um jogo assim, Napol, eu tenho certeza que eu não entendo de The Alpha Legends. Ou, o que eu entendo, os times não concordam comigo, porque não é possível o jogo acontecer dessa maneira, não é possível a maneira com que eles utilizaram essa cena, de desde o começo as escolhas que eles estavam fazendo. Acho que tem algumas escolhas, por exemplo, a Runa, da Sejuani, acho que se pagou, mostrou que realmente não era legal deixar um pó choque e mais atributos ainda pro Trundle. Mas o que a FURIA fez, a maneira com que eles estavam jogando, tinha muita coisa que achava não tava legal. A gente sente que algumas coisas que eles fazem bem, por exemplo, deixar o N mais solto no mapa, deixar o mapa funcionando a favor dele. Aí nesse jogo com a Zoe, ele não consegue fazer a mesma coisa. O jogo inteiro, a prioridade de dragão, a prioridade lá na rota inferior, foi do time da Redemption. Então, eles estavam com muitas coisas melhores justamente pra essa partida, né? Olha, GSTV, a Senna e o TK são uma rota inferior peculiar, certo? Eles precisam de certas condições pra poder funcionar. Mas a estratégia que a RDP entregou ali foi muito boa em cima deles. Então, eles tinham que ter tomado um pouquinho de cuidado naquele level 1, apanharam muito, perderam muita vida. O TK não tava tancando os pokes vindo do time inimigo, pra depois a Senna poder tancar. Então, tudo isso contribuiu pra que eles tivessem praticamente dois campeões a menos na rota inferior, né? É, eu também acho que mecanicamente o Steps não foi bem. Acho que durante o mid-late game, ele não tava encaixando muito dano. A ult normalmente não tava sendo acertando o time inimigo inteiro. Em várias lutas, ele tomou pick-off, ele morreu pra um combo do Crash L. Então, tiveram várias coisinhas ali também pontuais. Talvez foi um mid-game completo aí do time da Redemption. Sabiam que nasceu a Alternative, talvez era outra ideia pra jogar com outro atirador. Tentaram jogar na mesma, não funcionou. E agora...